Emenda Constitucional altera a forma de distribuição do ICMS. Templos religiosos alugados terão isenção de IPTU. A audiência pública debate o marco temporal das terras indígenas em Santa Catarina. A Assembleia aprova a rota do tiro esportivo. E após dois anos, São Joaquim volta a realizar a Festa da Maçã. Esses são os principais assuntos debatidos durante essa semana e que você acompanha agora nesta edição do Destaques da Semana. Olá! Uma PEC que muda a maneira de repartir o ICMS para a educação foi aprovada no plenário. Em razão da alteração na Constituição Federal, Santa Catarina precisava ajustar o texto estadual para garantir recursos para o setor. De autoria do Poder Executivo, a proposta de emenda constitucional aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa altera a forma de repartição dos 25% da receita do ICMS recolhido pelo Estado e que são distribuídos entre os municípios catarinenses para serem aplicados na área da educação. Pela proposta, a porcentagem mínima para a divisão conforme a movimentação econômica de cada município vai passar de 75% para 65% do ICMS devido. Os 35% restantes serão repartidos conforme lei estadual, desde que observada a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria de resultados de aprendizagem e aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Esse índice deverá aumentar gradativamente até atingir 15%. O objetivo da PEC é adaptar a Constituição do Estado às alterações feitas na Constituição Federal por meio de emenda promulgada pelo Congresso Nacional em agosto de 2020. A aprovação da PEC pelo Parlamento Estadual foi acertada ainda na manhã desta quarta-feira durante reunião entre o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, e representantes de instituições envolvidas na discussão da proposta. A regulamentação depois de como vai se implementar, como vai se fazer, quanto tempo vai se demorar, também foi um acordo que foi feito aqui. Os recursos devem ser a partir de 10%, chegando a 15%, se não me falha a memória, 2% ao ano, então em cinco anos vai dar tempo para os municípios se adequarem melhor. O Parlamento também aprovou uma emenda na Constituição Estadual que possibilita aos templos religiosos de qualquer credo terem isenção de IPTU também em imóveis alugados usados para cerimônias. O texto segue entendimento já definido pelo Supremo Tribunal Federal. Os deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram na tarde de ontem a proposta de emenda à Constituição que prevê a isenção do Imposto Territorial Urbano, IPTU para templos religiosos. A regra vale para prédios alugados e para o território catarinense. A iniciativa partiu da Assembleia Legislativa e, de acordo com o autor da matéria, a proposta foi amparada numa decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece a liberdade de crença no Brasil. Existem mais de 45 mil igrejas evangélicas no país e cerca de 11 mil paróquias católicas. A população religiosa se divide em mais de 40 milhões, que se dizem evangélicos, e cerca de 120 milhões católicos. Com a aprovação da PEC, os templos de menor porte, que pagam aluguel, podem ter um alívio nas despesas, já que, em muitos casos, as igrejas vivem efetivamente de doações dos fiéis. Santa Catarina, historicamente, tem participantes no tiro esportivo. A prática chegou ao Estado ainda com os imigrantes europeus e, agora, um projeto de lei quer instituir uma rota turística, incluindo os clubes catarinenses. A matéria foi aprovada em plenário. Conforme a proposta aprovada em plenário, a Rota do Tiro em Santa Catarina será composta por 11 municípios. As cidades que integram o percurso são Araquari, Jaraguá do Sul, Pomerode, Timbó, Blumenau, Rio do Sul, Brusque, Balneário Camboriú, São José e Florianópolis. O roteiro tem como objetivo fomentar o turismo de esportistas que visitam o Estado para participar de competições e assistir aos desafios dos praticantes. São pelo menos 30 clubes de tiros espalhados pelo Estado. Caso a matéria aprovada pelo Parlamento catarinense seja sancionada, a proposta pretende estimular a promoção e divulgação dos clubes e da atividade como esporte vinculado à história de Santa Catarina, que chegou com imigrantes europeus. O projeto também pretende ampliar a integração dos municípios que cediam os clubes de tiros. E você vai ver depois do intervalo, a Assembleia cedia evento que debate a educação e audiência pública sobre terras indígenas. Os detalhes em instantes. O Parlamento catarinense recebeu representantes da população indígena e especialistas para debater sobre a demarcação de reservas aqui no Estado. O assunto é tema de uma ação que tramita no STF e que envolve agricultores e povos nativos. Dezenas de agricultores, representantes do agronegócio e proprietários de terras participaram na Assembleia Legislativa de Santa Catarina de uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura do Parlamento. Em pauta, uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, que pode mudar a tese do marco temporal, atualmente em vigor no Brasil, que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras caso estivessem sobre elas em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição Federal. A preocupação é que uma futura decisão do STF possa permitir a ampliação ou demarcação de novas reservas indígenas, prejudicando centenas de famílias de agricultores ou pequenos proprietários catarinenses, muitos deles descendentes de antepassados que adquiriram as terras e os títulos de propriedade mais de um século atrás. O representante jurídico da Associação dos Proprietários de Imóveis de Araquari e Região participou da audiência. Segundo ele, cerca de 280 proprietários estão com medo de perder as terras. A nossa preocupação é com a questão da segurança jurídica. Por quê? A segurança jurídica nos estabelece o direito de propriedade. E com essas portarias que foram criadas na gestão anterior da FUNAI, não a nova FUNAI, elas criaram um extremo embaraço para todos os proprietários de terra e, principalmente, o confronto entre os indígenas e os proprietários de terras. O sentimento é muito triste, porque, principalmente, esses indígenas foram colocados lá em ônibus. Estou falando pelos autos, né, que estão provados nos autos. E os estudos antropológicos foram feitos por terceiros de ONGs que trabalharam na gestão anterior a serviço da FUNAI antiga, não a nova FUNAI, que a nova FUNAI tem outro conceito, outra política que faz o índio a sua integração e o etno desenvolvimento do indígena perante a sociedade. O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina defendeu a manutenção do marco temporal. Depois de muitos anos, onde a gente imaginava que tinha sido superado o problema de conflitos indígenas por demarcação de novas áreas indígenas, aumento de áreas indígenas, surge agora o Supremo Tribunal Federal dizendo que o marco temporal não é o fim do processo, que aquilo que a Constituição de 88 pregou, que eram donos das suas terras, os indígenas que estavam em cima dela, agora o Supremo está votando e está no empate de um a um, dizendo que isso pode ser revisto, porque não é legal isso. Então, isso traz uma insegurança muito grande, principalmente em Santa Catarina, onde atinge inúmeras famílias de pequenos agricultores, onde não existem índios com áreas já demarcadas para serem novas reservas indígenas. O exemplo está na região de Saudades, Cunhaporã, que está se pretendendo marcar uma área indígena que vai desalojar 360 pequenos agricultores para trazerem índios do Rio Grande do Sul, que estão lá no Rio Grande do Sul, que dizem que eram originários dessa área. O procurador do Estado de Santa Catarina também participou da audiência pública e disse acreditar que o marco temporal deverá ser mantido. Pelos meus estudos, pelas minhas avaliações, pela jurisprudência do Supremo Tribunal, eu acredito que essa posição vai ser mantida. Até pelos votos, talvez tenha um ou outro ministro vencido, mas me parece que o Supremo não deverá tangenciar muito dessa posição já adotada. Ao final da audiência pública, foi divulgado o endereço eletrônico www.marcotemporal.com.br, onde é possível assinar uma petição de apoio ao marco temporal e contra a desapropriação de terras. Fim do voto de Minerva. Esse é o pedido de entidades empresariais ao Parlamento catarinense. Para isso, eles pedem que os deputados derrubem o veto do governador do Estado ao projeto que prevê que, em caso de empate do Tribunal Administrativo Tributário, a decisão seja favorável ao contribuinte. Representantes do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM, se reuniram nesta manhã com o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, e com os deputados Nilson Berlanda e Milton Obos. Eles vieram solicitar a rejeição do veto governamental ao projeto de lei complementar que extingue o voto de Minerva nos julgamentos do Tribunal Administrativo Tributário, órgão que é formado por servidores da Fazenda e por representantes da sociedade. Hoje, quando há empate nos julgamentos, o voto de Minerva cabe ao presidente do tribunal que é indicado pela Fazenda. O PLC, que foi aprovado pelo Parlamento, estabelece que os casos de empate sejam decididos a favor do contribuinte, mas o projeto foi vetado pelo governo do Estado. O contribuinte sempre é penalizado com a fiscalização às vezes muito intensa e por conta de uma legislação bastante dificultosa de entendimento, acaba às vezes prejudicando o empresariado. Então é importante que no caso da dúvida, que é o empate no TAT, seja dado o ganho de causa ao contribuinte. Por parte das federações, a gente tem uma posição de que o TAT existe para o contribuinte. A Fazenda em si já tem aí a sua presunção de legitimidade, então o TAT existe para o contribuinte poder se defender. E na forma como está hoje na legislação, com esse voto de Minerva dado pelo presidente, ele acaba sendo dado favoravelmente ao fisco, até porque o presidente do TAT, embora ele não seja um servidor de carreira do Estado, ele é indicado pelo governador. Autor do projeto de lei complementar que propõe a mudança nos julgamentos do Tribunal Administrativo Tributário, o deputado Milton Obos também defendeu a derrubada do veto. Acho que a Assembleia deu uma demonstração de maturidade quando aprovou por unanimidade esse projeto de lei, porque na verdade hoje o TAT não tem nem razão de existir, porque o Tribunal Administrativo Tributário só teria razão de existir se fosse para realmente ser um fórum adequado para o contribuinte, em favor do contribuinte. Atualmente, o veto encontra-se em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que deverá emitir parecer pela sua rejeição ou manutenção e, posteriormente, será submetido à votação em plenário. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, comprometeu-se em só colocar o veto à votação após buscar um entendimento com o Executivo. Todos entendem que a gente precisa dialogar, que a gente precisa conversar, que é importante que se pense nesse projeto, tanto para o governo quanto para todo o setor que paga atributos, que paga impostos, e que a gente possa encontrar o melhor caminho. Promotores de justiça de todo o Brasil estiveram reunidos nesta semana aqui na Assembleia para debater sobre a educação. O evento foi realizado no Auditório Antonieta de Barros com o objetivo de estabelecer uma agenda em comum entre gestores públicos, atores da educação e de órgãos de controle. O objetivo dos dois eventos é estabelecer uma agenda comum entre gestores públicos, atores da educação e do controle público, com foco nas diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e nos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. A abertura do evento contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa, além de dirigentes do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas de Santa Catarina. É uma oportunidade única de debatermos nacionalmente um evento importante da temática da educação, um tema sensível à nossa sociedade, da mais alta relevância e que por meio deles, desse tema, a gente consegue enfrentar vários outros problemas sociais. Enfim, é uma oportunidade com palestrantes de renome, a gente discutir os rumos da educação do nosso país. É um momento em que os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, no Parlamento, estabelecem discussões importantíssimas sobre o futuro da educação na nossa nação, no nosso país. Primeiro, essa parceria do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, aqui na Assembleia Legislativa, esse importante evento que o Tribunal de Contas realiza é vinculando a educação, tratando da educação. Eu sempre digo que nós temos que ter aí a harmonia entre os poderes e também ter a sensibilidade de bons projetos, trabalharmos juntos. E veja no próximo bloco, São Joaquim volta a realizar a Festa da Maçã após a interrupção causada pela pandemia. Com a economia baseada na fruticultura, São Joaquim é sempre destaque nacional por conta do frio e da neve. Mas entre os dias 7 e 11 de setembro, a ênfase será para a maçã, com a realização da 22ª edição da Festa em sua homenagem. Para divulgar a realização da 22ª edição da Festa da Maçã, que ocorre em São Joaquim, de 7 a 11 de setembro, estiveram na Assembleia Legislativa uma comitiva da Prefeitura e da realeza do evento. Após dois anos de interrupção em razão da pandemia, as festividades retornam com shows nacionais, três palcos com diversas atrações em uma arena fechada, com capacidade para 8 mil pessoas. Um evento grandioso, um evento muito bem organizado para receber os nossos visitantes, os joaquinenses, enfim, todo o estado de Santa Catarina e todo o país. Sendo São Joaquim o maior produtor nacional de maçãs, o maior produtor catarinense de maçã. Então, uma economia forte, onde impacta em 80% da nossa economia do município, é ligada ao setor da fruticultura da maçã. Então, convidamos a todos para que subam a serra, que visitem São Joaquim, desfrutar das melhores maçãs, dos vinhos finos de altitude, do queijo serrano. O convite para prestigiar é feito pela realeza da festa, que também conta com atrações culturais como invernadas e apresentações de tradição gaúcha. 7 a 11 de setembro, São Joaquim se espera na 22ª Festa Nacional da Maçã. Nossa programação está bem diversificada para todos os públicos. Contamos com a presença de todos vocês. Encerra na próxima segunda-feira o prazo de inscrição para certificação e troféu de responsabilidade social. O reconhecimento é destinado a instituições sem fins lucrativos e empresas públicas e privadas que desenvolvam ações que impactem positivamente na vida das pessoas. Esta é a 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu de Responsabilidade Social Destaque SC. Podem participar empresas públicas e privadas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos. O objetivo da premiação é reconhecer instituições e empresas que realizam atividades voltadas para melhorar a vida das pessoas. Para participar, os interessados precisam apresentar o balanço social e comprovar na publicidade que reforce as relações institucionais e o comprometimento de todos com o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. Uma cerimônia marca a entrega da certificação prevista para o dia 5 de dezembro. Em mais de 10 anos de premiação, o certificado já foi entregue a mais de mil pessoas em Santa Catarina. A TVA estreou nesta semana novos produtos na sua grade de programação. A ideia é garantir que as principais notícias do Parlamento estejam à disposição da população nos três períodos do dia, além de uma entrevista semanal e programas especiais. Confira. A TVA está com novidades. Em agosto, novos conteúdos estreiam no canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cobertura jornalística ganha reforço com três telejornais diários e uma revista semanal com as principais informações do Legislativo. No primeira hora, você começa o dia bem informado sobre a agenda de atividades. O Jornal do Parlamento traz os debates e aprovações de projetos pelas comissões. No TVA ou Notícias, o resumo das atividades do dia na Casa dos Catarinenses. Tudo com um olhar atento da nossa equipe de jornalismo. Na sexta-feira, as principais notícias estão no Destaques da Semana. É conteúdo selecionado para você se manter bem informado. E as novidades não param. No programa Em Discussão, o debate com especialistas sobre temas de relevância estadual e nacional e que impactam na vida dos cidadãos. Também vem aí mais História de Santa Catarina. Nos programas Fragmentos da História e Memória da Imprensa, as entrevistas com personagens que marcaram época na política e na imprensa de nosso Estado. E a programação também vai ganhar novos programas. No Cultura Catarina, bate-papo com personalidades que se destacam na arte, na música, na dança, valorizando a cultura da nossa gente. E no SC Nosso Destino é Aqui, as visitas a roteiros turísticos que mostram os potenciais de diferentes regiões. Não perca, em agosto, aqui na TVA. E a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Até mais! E a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no nosso site. E aí